Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio do Gi Responde pra Você, episódio 16. E hoje, nesse canal de psicologia aplicada à vida, nós vamos falar sobre persuasão. Como impressionar as pessoas. Fala pra mim, quem é que você tá precisando impressionar? Quem, 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 quem? Agora o mais uau de tudo, é que as técnicas que eu vou compartilhar com você aqui, nesse Gi Responde de hoje, que especialmente hoje, não é ao vivo, porque no dia que você tá assistindo aqui, né? Segunda-feira, meio de 30 dias, o que? Que dia que vai ser, Júnior? Segunda-feira, hoje é dia 19, 20, 21, dia 21 de janeiro, eu estarei conduzindo uma convenção corporativa, uma convenção maravilhosa, inclusive, que eu amo fazer isso, atividades indoor com o treinamento. Normalmente, como você vê por aí, como eu mostro nos meus stories lá no Instagram, e também com atividades outdoor, nós vamos fazer atividades ao ar livre. A previsão diz que vai chover, eu espero que, né, o quê? São Pedro me ajude nesse momento. Mas e se chover, Gi? O que é que você vai fazer? Bom, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra você lá no Instagram, vou deixar aqui já nos comentários e na descrição dessa live, live não, desse episódio de hoje, o link do meu Instagram também. Falando em link, você pode se cadastrar na galera da live, da Gi, o link também tá aí, deixa lá o seu e-mail, porque toda vez que tiver conteúdo, eu mando o resumo da semana, várias novidades, quando eu tô ao vivo, eu mando também um recadinho pra você lá. Mas vamos começar aqui, hoje, Gi Responde, episódio 16, Persuasão. Eu já tenho aqui algumas perguntas pra gente falar sobre esse tema, pessoas que querem impressionar familiares, pessoas que querem impressionar o chefe. quem que você tá querendo impressionar? Pra quem que você quer passar, assim, ó, uma imagem bem bacana? Conta aqui pra mim que eu quero saber. Conta aqui pra mim. Agora, falando em imagem bem bacana, não adianta por fora você tá uau e por dentro você tá todo quebrado. Você precisa ter essa congruência entre a imagem que você tem com o que você é de verdade. Falando nisso, essa semana que passou, eu trabalhei esse tema numa multinacional que eu dou treinamento. Esse foi o quinto tema que eu trabalhei com eles. Eu faço o mesmo tema pra quatro turmas. Então, o mesmo treinamento quatro vezes, né? Turma 1, turma 2, turma 3, turma 4. E o tema foi marketing pessoal. Como é que você fortalece a sua imagem no mercado aí de trabalho, pra você ser um profissional mais valorizado? Até se você quiser que eu fale sobre esse tema aqui, marketing pessoal, deixa aqui, hashtag marketing pessoal. Quem sabe nos próximos conteúdos aí a gente vem falar sobre isso. Mas vamos lá, ó. Primeira pergunta que eu tenho aqui. A pessoa pediu pra eu não identificar. Tudo bem. Sigilo total. A pergunta veio no e-mail de Responde. Inclusive, se você não quiser deixar sua pergunta aqui nos comentários, porque todo mundo vai ler, você pode mandar no meu e-mail. Vou deixar aqui na descrição o meu e-mail também, tá bom? Mas vamos lá. Boa noite, Gi. Como fazer para impressionar meu chefe? Sei que sou capaz, mas quando eu tenho a oportunidade de provar, vai tudo por água abaixo. Estou contente com o que eu faço, mas sei que tenho capacidade de subir de cargo. Não só sei, eu só não sei como fazer que ele note isso. E eu me sinto intimidada, porque trabalho no setor que só tem homens. Me ajuda e, se possível, não fala meu nome. Não falei, não falei. Você pediu, eu não falou. Tem isso, tá? Você quer deixar sua pergunta aqui? Coloca aqui abaixo nos comentários com a hashtag de Responde. Ou se você preferir me mandar um e-mail, também tá aí o meu e-mail pra você. Mas vamos lá. Primeiro ponto aqui. Só essa pergunta já dá um vídeo inteiro sobre isso. Mas tem outras, eu vou responder. Calma. Como impressionar meu chefe? Eu sei que eu preciso da oportunidade. Quando eu vou fazer, vai por água abaixo. Bom, se vai por água abaixo, vai por quê? Você fica ansiosa, nervosa, tensa. O que é que você fica? Você tem que perceber se o seu estado emocional está atrapalhando o seu comportamento. Eu já falei em outros episódios aqui. Nos meus cursos online eu aprofundo isso, mas um pensamento dispara em você um sentimento. E os seus sentimentos, eles influenciam nos seus comportamentos. Então, quando você tá mais nervosa, quando você tá ansiosa, quando você tá tensa, quando você tá com medo, ou quando você tá confiante. Tudo isso vai gerar alguns comportamentos. Como é que eu vou dizer? Vai influenciar mesmo. O seu sentimento influencia o seu comportamento. Então, se foi tudo por água abaixo, qual era o estado emocional que você estava? Provavelmente, você não estava com um estado emocional empoderador positivo. Você estava com um estado emocional sabotador. Se você estava com um estado emocional sabotador, o que é que você estava pensando te prejudicou? Porque, como eu acabei de falar, um pensamento gera um sentimento. Seus sentimentos interferem nos seus comportamentos e são os seus comportamentos que geram resultado. Se você não tem um resultado de crescer na sua carreira como você gostaria, você falou que, ah, eu sei que eu posso mais, mas não tá acontecendo. Então, você sabe que você pode gerar resultados melhores, inclusive, pra sua carreira. Essa cadeia aqui que vem antes é onde você vai precisar trabalhar. Aí você falou mais aqui pra mim, né? Ah, olha só, eu me sinto intimidada porque eu trabalho num setor que só tem homens. Os homens não têm o poder de te intimidar. É você quem está, literalmente, dando a eles esse poder. Então, tira. Tira. Ao invés de você pensar, ah, eu fico intimidada num ambiente que só tem homens. Não, troca. A verdade é que, a cada dia que passo, eu melhoro meus relacionamentos. A cada dia que passo, eu me sinto mais segura. A cada dia que passo, eu me relaciono melhor com as pessoas. Troca o seu pensamento. Obviamente, você precisa desenvolver comportamentos mais assertivos. Mais empoderadores. Outra coisa aqui. Como é que você vai vestida pro trabalho? Eu não sei se tem uniforme ou se não tem. Mas se, de repente, você vai com um traje muito feminino, né? Você pode passar uma imagem muito sensível. Ou, de repente, mais sexy. Então, assim, não tô dizendo, gente. Pelo amor de Deus, não tô dizendo que você tem que andar com uma roupa masculina. Mas a nossa imagem, a nossa aparência, ela constrói uma imagem na cabeça da outra pessoa. Eu falava pra você que, semana passada, eu dava um treinamento numa multinacional e a gente começou a falar algumas coisas sobre imagem. Então, uma das coisas que eu falei pra uma pessoa que tava lá, é que ela já é um pouco mais jovem de idade do que o restante do grupo. E ela é bem magrinha, miudinha, e ela fala de um jeito muito doce. Só que ela já tá praticamente como coordenadora. E o pessoal que chega na empresa acha que ela é estagiária. Então, tem alguma coisa incoerente com a imagem que ela passa, através do jeito que ela se comunica, do jeito que ela simplesmente se coloca ou não pras pessoas. Então, toda essa forma que você tá se relacionando num ambiente masculino, você também precisa estar atenta. E aí, por fim, aqui a dica que eu quero te dar é, traga a tona a sua melhor versão. E entenda, ó, até o que tá escrito nessa frase aqui hoje, ó. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar pro próximo nível. O que é que você precisa desenvolver pra te levar pro próximo nível? O que é? Quando tem uma reunião, você consegue se colocar? Você consegue expor as suas opiniões? Você consegue falar com confiança? Ou você fica meio temerosa? Falando em ficar meio temerosa, a gente tem o e-book. Pensa num livro bom. É esse daqui. Vou pôr o link aqui pra você fazer o download. Falar em público, o guia completo do medo à autoconfiança. Tudo aí pra você. Faz o download do e-book. Pega um material de anotação, pode ser um caderno, pode ser seu notebook, seu celular, não importa. E escreva quais aprendizados você teve. E o que é que você vai colocar em prática. Falando nisso, faz isso com um vídeo também. Não adianta só você assistir um vídeo, dois, três, dez vídeos meus e não aplicar nada. Se você não aplicar, se você não mudar o seu comportamento, seu resultado não vai mudar. Einstein já disse. É insano uma pessoa querer ter resultados diferentes se ela tiver os mesmos comportamentos. Mude os seus comportamentos e tenha resultados uau. Próxima pergunta. Paulo Roberto de Freitas. Sou introspectivo e estou fazendo terapia pra mudar isso. Será que pode fazer um vídeo pra ajudar mais pessoas como eu? O fato de ter... De ter a pentecer um grupo... Não entendi direito. O fato de pertencer a um grupo me deixa muito confuso. Eu quero, porém eu não consigo. Paulo, não importa se você não consegue. Vai. Vai participar de grupos. Coloque a sua opinião. É desconfortável ou é? Porque, gente, eu vou falar uma coisa. Você quer impressionar as pessoas? É você se falar bem com as pessoas. É você se comunicar bem. Aquela pessoa que vai falar alguma coisa e não consegue ter início, meio e fim... Até me empolguei. Pera aí. Aquela pessoa que vai falar alguma coisa e quando ela tá falando, o outro começa a falar, ela para. Ela não permanece na ideia. Aí ela volta a falar, o outro fala no meio, ela para. Ela não consegue construir um raciocínio do início ao fim porque ela é interrompida várias vezes. Tem alguma coisa errada aí. Ah, Gi, mas eu sou muito introspectivo. Paulo, eu acredito que toda pessoa pode ser o que ela quiser. Às vezes com mais esforço, às vezes menos. Sabe o que eu lembrei aqui? No time de vôlei, o Bruno, filho do Bernardinho, sabe? Uma das posições que ele queria muito jogar era como levantador. Ali na rede e tal. Mas para essa posição, e na verdade no jogo de vôlei, a gente vê pessoas muito altas. E ele não é o mais alto não. Muito pelo contrário. Ele é um dos mais baixinhos. Para ele fazer isso, ele precisava se esforçar muito mais do que aquelas pessoas que nasceram com uma vantagem genética e são mais altas. Pode até ser que alguém venha me dizer que algum pesquisador já comprovou que ser introspectivo é genético. O que eu de verdade nunca li uma pesquisa boa que me provasse isso. Mas pode ser que como o Bruno do vôlei, você precise se esforçar um pouquinho mais. Vou te dizer, vai ser fácil ou não, mas vai valer a pena? Vai. Então participe de grupos, coloque a sua opinião e permaneça firme ali na assertividade ao se comunicar. O livro que eu indiquei agora pouco, na pessoa que eu não posso dizer o nome, vai te ajudar também. Combinado? Abel Souza. Gi, adorei o vídeo. Eu trabalho em um restaurante e gostaria de técnicas para agradar cada vez mais os clientes com meu atendimento e ganhar mais caixinha. Boa, quer ganhar as gorjetas aí. Sou muito carismática e faço treinamento de vendas, atendimento e aprendi sommelier. Uau, Bel, amei. Olha só, Bel, vamos lá. Vamos falar então dicas para você impressionar seus clientes. Essa é boa, hein? Você conhece alguém aí que quer impressionar os seus clientes? Já deixa aí hashtag eu, ou que sou eu, eu mesmo, ou que eu, que eu que conheço. Quando a gente fala em impressionar as pessoas em técnicas de persuasão, primeira coisa que eu penso é a importância de você ser você. A importância de você ser autêntico e não usar máscara, porque usar máscara não é sustentável ao longo do tempo. Você pode até conseguir ali algum posicionamento, mas depois vai tudo por água abaixo, perde-se com o tempo, porque não é sustentável. Ninguém consegue sustentar uma máscara por muito tempo. Então eu gosto de dizer, traga à tona a sua melhor versão, seja autêntico, óbvio. Trazendo à tona a sua melhor versão, você consequentemente vai ter um efeito ao, em especial impressionando as pessoas. Agora, no fundo, Bel, o que as pessoas querem é se sentir importantes. É isso que uma pessoa quer. Eu quero me sentir importante, você quer se sentir importante. Eu não sei se é onde você está assistindo esse conteúdo agora ou não, mas dá uma olhadinha aí pro lado, dá uma olhadinha pro outro. Essas pessoas que estão aí ao seu redor também têm a necessidade de se sentirem importantes. Ponto é, algumas pessoas têm essa necessidade bem grande e outras comedidas, outras ok. Não importa, todas têm essa necessidade. Como é que você faz pra agradar mais os seus clientes e receber mais gorjetas? Faça com que o seu cliente sinta-se importante. Como é que você pode fazer isso? Por exemplo, simples. Chama a pessoa pelo nome, fale sorrindo. Eu abro a live dizendo, uau, seja bem-vindo. Imagina eu abrindo a live falando assim, uau, seja bem-vindo. Há mais esse episódio do Gi Responde pro seu desenvolvimento. Parece o quê? Um jornal de tragédia. Não é! Eu tô falando de psicologia aplicada à vida. Tem desafios? Tem, mas a gente vai superar. Eu tô aqui pra contribuir com o melhor conteúdo que eu tenho. Então, eu tô falando de um jeito pra passar essa emoção. É isso que você vai fazer ao conversar com os seus clientes. Não importa se de repente você tá num ambiente que você vai falar mais baixo, você pode também dizer boa noite. Qual o seu nome? Ah, seu João. Seja muito bem-vindo, seu João. É um tom de voz mais baixo, mais aveludado, mais passando seriedade, chamando a pessoa pelo nome, olhando no olho dela e sorrindo. Simples pra você fazer isso, tá certo? Simples. E outra dica que eu te dou aqui mais ainda, em especial relacionada ao atendimento ao cliente, mostre-se disponível. Aliás, mostre e seja disponível. Não adianta não ser. Próxima pergunta, deixa eu ver aqui. Aí entrou um negocinho no meu olho. Peraí, peraí. Aí. Thaís Vicente. Já amei o vídeo. Agora, pode me tirar uma dúvida? Posso. Quando você fala de dar algo em troca que remete à sessão versus concessão, o que vem primeiro? Por exemplo, se você me der um desconto, eu compro, o que é mais eficaz? Essa estrutura ou o inverso? O eu compro primeiro? Mais persuasão. Quer que eu fale mais persuasão aqui? Thaís, não sei se eu entendi direito a sua pergunta, mas é o seguinte. No fundo, Thaís, as pessoas, quando elas vão comprar algo de você, seu serviço, um produto seu, não importa, elas não querem desconto. Desconto é bom? É bom. A gente gosta, a gente gosta. Mas é isso que uma pessoa quer? Não. Várias pesquisas, eu não vou saber o número certo agora aqui pra te dizer, mas várias pesquisas mostram que os clientes buscam mais a satisfação num atendimento do que o preço. Quer saber mais? Mas profissionais pedem demissão não por causa do seu salário, mas por causa do relacionamento com o chefe, por exemplo. Então o que é mais importante, sim, pro ser humano, antes de um desconto, é a forma com que ele é tratado no atendimento. Por que que às vezes uma pessoa paga uma conta e ela dá a gorjeta, como a gente falou aqui agora, pouquinho pra, pra quem? Pra Bel, né? Por quê? Porque ela gostou tanto do atendimento que ela quer valorizar, ela quer agradecer aquela pessoa oferecendo pra ela um valor a mais financeiramente. Então, não se preocupe muito em dar descontos, não. Mas se preocupe, sim, em tratar essa pessoa com dignidade, dando o seu melhor, agregando valor na vida dela, talvez, muito provavelmente, você nem precise dar descontinho nenhum. Próxima pergunta da Cristiane Maciel. Tenho uma dificuldade pra me expressar em público. Você pode me indicar algo que eu possa fazer pra superar isso? Cris, com certeza. Vou te indicar três coisas. Primeiro, eu quero destacar que, sim, pra você impressionar as pessoas, é imprecedível que você fale bem diante de um público. Você pode ser um profissional excelente, um, sei lá, um prestador de serviço maravilhoso, um, não importa. Se você não souber, como eu gosto de dizer, ter um efeito ao falando em público, vai aparecer alguém que não é tão competente quanto você, que, de repente, não tem a mesma paixão que você, mas esse alguém fala muito bem diante de um público e ele vai conseguir mais oportunidades, mais rápido do que você. Se for só casca desse outro profissional, como eu disse há pouco, não vai se sustentar. É um marketing falso. Agora, por que não você? Por que não você que tá aqui buscando se desenvolver? Por que não você que tem paixão pelo que você faz? Por que não você que é realmente comprometido falar bem diante de um público e ter todo esse destaque, todo esse reconhecimento? Por que não você? Sim, você pode. Primeira coisa é você dizer pra você mesmo. Sim, eu posso. Sim, eu sou digna. Segunda coisa que eu vou te dizer, você precisa treinar gradativamente. Vamos supor que você queira passar a usar a internet pra se expressar melhor diante de um público e que você vai começar, vamos pensar aqui algo bem fácil, fazer story lá no Instagram, tá bom? Ou lá no Facebook, ou onde você quiser, tá certo? Aí você pega o seu celular, você liga ali a câmera e você fala. Gi, não vou mandar pra ninguém. Tudo bem, manda pra uma amiga. Manda pra uma pessoa. Certo? Mandou? Foi o primeiro passo. E você vai passo por passo, passo por passo, mas você começa a se expor. Você começa a treinar essa habilidade. Não vem querer aprender uma coisa só teoricamente. Por exemplo, eu tenho uma formação online chamada Efeito ao Apresentação. É 100% online. Uma vez por ano a gente tem um evento presencial? Tem. Uma vez por ano. Nesse encontro presencial, os alunos têm a oportunidade de praticar tudo o que eles aprenderam no online. Ali, presencialmente comigo, eu dando feedback, acompanhando, é maravilhoso. Agora, pra ele chegar no presencial, antes ele praticou um ano no online. Cada módulo que eu dou, cada aula que eu dou, tem um plano de ação pra pessoa fazer. Mais uma aula, mais um plano de ação. Mas, sem contar que eu vou dando desafios. A gente participa numa comunidade do Facebook fechada, só dos alunos. E aí lá eu lanço desafios. Ah, pessoal, desafio gravar um vídeo de dois minutos. Fazer a sua primeira palestra, pós-efeitual, tirar foto e me marca aqui no Facebook. Tudo é fechado. Normalmente, você que só me segue na internet e não é meu aluno, você nunca vai ver isso. Porque é realmente uma comunidade fechada. Enfim, as pessoas vão fazendo essas atividades, vão entrando em ação e eu vou dando presentes. Elas ganham caderno, elas ganham caneca, uau. Várias coisas, camisetas, enfim. Agora, não adianta a pessoa fazer um investimento numa formação como essa e ela não entrar em ação. Então, segundo ponto, invista no seu desenvolvimento. Seja fazendo um curso. Falando nisso, daqui a alguns dias a gente vai abrir algumas vagas da formação efeitual. Vou pôr o link aqui pra você saber também. Tá aí já o link. Mas, não adianta você fazer uma formação que você pagou financeiramente e com o seu tempo. Ou assistir a um vídeo como esse, gratuito. Tem mais de 700, 800 vídeos. Já perdi a conta aqui. Só no canal do YouTube e na Fambi tem muito conteúdo gratuito pra você. Toneladas de conteúdo gratuito pra você. Mas não adianta você assistir tudo isso se você não entrar em ação. Então, entre em ação. Com cada passo que você dá. Assistindo um vídeo, assistindo a um curso, mas entre em ação. Combinado? Terceiro e último ponto. Desenvolva-se constantemente num processo de melhoria contínua. Foi lá, participou de uma reunião na empresa que você trabalha. Ousou apresentar um projeto. Porque você assistiu o curso e aprendeu lá como é que você apresenta um projeto. Monta os slides de forma UAU. Se posiciona. Faz os gestos. Show. Na hora que você sai da apresentação, você fala. Ai. Não era do jeito que eu tinha pensado. Não foi daquele. Aí você começa a se, sabe? Chicotear ali. Não. Quando você terminar de entrar em ação. Nessa fase 3 do processo de melhoria contínua. Você vai responder. O que eu fiz de bom. Que eu vou manter. E o que é que eu vou fazer pra ir pro próximo nível. O que eu fiz de bom. Que eu vou manter. O que é que eu vou fazer pra ir pro próximo nível. Falando nisso, ó. Nós que estamos aqui nessa comunidade seleta de pessoas. Somos pessoas UAU. E a cada dia que passa. Você exercitando o seu músculo da UAU-zice. Você se torna mais e mais e mais e mais UAU. Deixa aqui, ó. Hashtag desse conteúdo de hoje. Sou UAU. Deixa aí. Hashtag sou UAU. Vamos assumir a nossa UAU-zice. E bora pro próximo nível. Bora pro próximo nível. Bora pra próxima pergunta. Thaís Santos. Gi, superamos seu trabalho. Tem vídeos que já assisti um milhão de vezes. Sim, quero mais sobre persuasão. Mas eu entendi como a escassez funciona. Eu só não entendi como eu uso essa ferramenta pra mim. Como pessoa e não loja. No caso, para meus colegas que me escutem. O que eu falo porque me ignoram. Não pra falar besteira, mas pra conteúdo sério. Bom, Thaís é o seguinte. Vamos falar de persuasão em relacionamentos aqui. Amizades, relacionamento amoroso, enfim. Principalmente na parte da conquista, tá? Pra você mostrar pra pessoa que você é uma pessoa que literalmente vale a pena estar perto. Um. Quando você estiver com essa pessoa, agregue o máximo de valor possível na vida dela. Às vezes, a gente só quer falar da gente. Eu, 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 eu. Não, não, não. Para, 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 para. Primeiro é assim, ó. Fale de você e pergunte sobre o outro. Quando o outro falar, valorize o que o outro fala. Tem uma dica aqui, voltando. A pergunta, acho que foi da Bel, né? Que falou sobre atendimento ao cliente, ó. Ouça o seu cliente, valorize o que ele fala. Mas, quando você for estar ali, se relacionando com ele, não esteja 100% disponível facinho, facinho. Deixa também a pessoa te conquistar. Deixa a pessoa também te ganhar. Às vezes, a pessoa tá tão carente de relacionamento, que, sabe? Ela tá o tempo inteiro disponível, o tempo inteiro ligando, o tempo inteiro não sei o quê. Mostre pra pessoa que você está interessada, mas não fica cansando a pessoa toda hora ali. Ela respondeu, você já manda na hora, não sei o quê. Quando você manda, ela responde três dias. Depois de três dias, ela te responde. Mas, quando ela responde, em três segundos, você já respondeu. Calma. Menos ansiedade, mais estratégia. Essa é boa. Menos ansiedade, mais estratégia. A Bruna Souza. Ó, vou responder a pergunta da Bruna e mais duas, hein? Vamos lá. Bruna Souza. Gi, pode fazer algum vídeo sobre como abordar e convencer as pessoas a comprarem o seu produto quando você está vendendo na rua? Mas é venda em movimento, não é parada num lugar. Às vezes, vou abordar e, antes que eu fale, as pessoas já dizem, não, obrigada. Eu não estou interessada. Bruna, você precisa, literalmente, descobrir o que é que você fala, como é que tá a sua postura e como é que tá a sua expressão facial. Como é na rua, provavelmente, às vezes, a pessoa até já te viu de longe ali, antes de você chegar pra falar com ela. Como é que você tá com essa postura? Você tá gerando conexão? Outra coisa também é fazer uma leitura da pessoa. Se você perceber que a pessoa tá com muita, muita, muita pressa, você entendeu? Se você for pará-la ali nesse momento, você vai ganhar um não. Agora, segundo estudiosos de venda, pra você ganhar um sim, você precisa de dez nãos. Então, trabalha bastante pra você ganhar um não rapidão. Quanto mais não você ganhar, mais sim virão. Mas faça a leitura do comportamento não verbal da pessoa, das palavras, mas do jeito que ela tá andando ali. Preste atenção no seu também, pra você poder gerar conexão através disso. Combinado? A Janaína perguntou, ela falou, amei o vídeo. Gostaria de ouvir como o líder pode influenciar seus liderados. Janaína, excelente pergunta. É tão excelente, tão excelente, que eu vou deixar ela pro final. Segura aí. Stephanie Alves, boa tarde, diz Lene, quero muito sair do meu emprego atual e fazer algo próprio. O problema é que sou introvertida, não sei me expressar sem ficar vermelha e falar em público é a morte. E por isso sempre trabalhei na área administrativa e financeira. Não quero mais isso, quero fazer algo mais dinâmico e prazeroso. Mas por ter esse bloqueio, não consigo pensar em nada para direcionar o meu caminho. Quero muito e urgente mudar, sair desse emprego e trabalhar pra mim. Stephanie, é isso que você quer? Então clica no link aí do ebook, faça o download do ebook que eu falei, o guia definitivo pra falar em público do medo à autoconfiança. Leia e aplique e participe do Efeito Uau que eu vou lançar daqui a alguns dias. O link tá aí pra você. Antes de eu abrir as matrículas pra formação paga. Sempre tem de bônus três aulas gratuitas e falando em bônus. Quem faz a formação online efeitual comigo, que é pra você aprender a se comunicar em público, apresentações, reuniões na internet, dando palestras, dando treinamentos, fazendo processos pra você literalmente partilhar o que você já sabe. Quem faz essa formação ganha de bônus sem pagar um realzinho a mais. Por isso, uma formação em coaching online, junto comigo, está gratuita pra você essa formação. Você ganha por ela, tá? Uma formação como essa aí, no mercado hoje, deve custar pelo menos uns cinco, oito mil reais por aí. Você não vai pagar nada por isso, tá? Vem participar da turma do Efeito Uau. Se é isso que você quer de verdade, você vai precisar aprender, se expressar diante de um público, ainda mais pra vender o seu novo negócio. Tá aí o link pra você do e-book e da nova turma do Efeito Uau, pra você ficar sabendo. Agora, quando a gente entra aqui na pergunta da Janaína, que ela quer sobre dicas pra um líder influenciar os seus liderados, Janaína, eu já convido você aqui a mesma coisa que eu falei pra Stephanie. Tá? Vamos desenvolver essa habilidade pra você se empoderar, porque um líder precisa saber se comunicar bem. Você sabe se comunicar bem, ou mais ou menos, ou não. Como é que você se comunica com as pessoas? Você sabe dar feedback? Você sabe motivar as pessoas? Você sabe encantar as pessoas quando você tá dando uma diretriz pra elas? São pontos que você precisa desenvolver. Uma dica eu vou te dar. Eu ensino isso dentro da formação efeitual, mas eu vou te dar uma dica aqui agora, tá? Pra você influenciar os seus liderados. Atenção. Quando você for pedir algo, diga o porquê. O ser humano precisa saber o porquê das coisas. Nós temos essa necessidade. Pode ser uma ação simples, mas mostre pra pessoa o porquê. E ainda vou te dar uma dica extra. Quando você disser algo pra pessoa, pergunte pra ela... A pergunta é a seguinte. Olha, eu nunca falei isso gratuito na vida, hein? Anota aí. Vamos supor que eu tô falando algo pra você. Eu vou falar assim, Janaína, fala pra mim o que você entendeu pra eu saber se eu fui clara. Presta atenção na minuciosidade da persuasão dessa fala. Porque se eu falo assim pra você, Janaína, fala pra mim o que você entendeu. Na entrelinha eu tô falando assim porque você é tão lesada, né? Porque você não entende as coisas que eu falo. Então repete aí. Agora, se eu falo assim, Janaína, fala pra mim o que você entendeu pra saber se eu fui clara. Eu tô trazendo a responsabilidade pra mim. E persuasão é trazer a responsabilidade pra você se comunicar com a pessoa de forma encantadora. E aí sim, influenciar, impactar e gerar esse efeito uau nas pessoas. Impressionar as pessoas, não com a máscara, mas com quem você verdadeiramente é. E eu termino fazendo essa pergunta pra você. Quem é você de verdade? Se você tá aqui comigo, uma coisa eu sei. Você é uma pessoa que busca se desenvolver. Você é uma pessoa dedicada, persistente. Gi, não sou não. Se você tá aqui assistindo esse conteúdo comigo até esse minuto, eu tenho certeza que você é. Porque não é o que você fala ou pensa sobre você que te define. Pra mim que tô aqui de fora. Mas é o comportamento que você tem. Então, eu termino perguntando quem é você de verdade. Comenta aqui que eu quero saber. E, obviamente, venha fazer parte também da nossa lista de transmissão no WhatsApp. Eu mando meus recadinhos por lá. O WhatsApp UAU é 439-9601-1841. Tá aí o número do WhatsApp pra você. Vou deixar aqui nos comentários e na descrição também. E vou pôr aqui na tela final várias playlists pra você vencer a timidez. Pra você arrasar na sua comunicação e também na sua liderança. Muitos conteúdos gratuitos pra você se desenvolver. Beijos. E a gente se vê no próximo episódio. Em especial, tem conteúdo aqui no canal pra você todos os dias, todos os dias, todos os dias. Beijos. Tchau.